Pessoal, antes de tudo eu peço desculpa, desculpa por divulgar esse vídeo, mas com certeza você já deve ter visto, viralizou ali no Whatsapp, no Youtube, em várias redes sociais. Pessoal, antes de tudo eu peço desculpa, desculpa por divulgar esse vídeo, mas com certeza você já deve ter visto, viralizou ali no Whatsapp, no Youtube, em várias redes sociais. E segundo, desculpa porque acho que realmente um deputado federal não deveria utilizar certas palavras que eu vou utilizar nesse vídeo, mas realmente é de indignar ver um absurdo desses, isso aí que vocês acabaram de ver, foi uma manifestação pela conscientização em relação ao coronavírus, contra o coronavírus, uma escola no interior de Pernambuco, no município de Paudalho, e que teve, acreditem se quiser, o apoio oficial da Secretaria de Educação do município. Pois é, no momento em que a gente pede para que as pessoas fiquem em casa, justamente para evitar a infecção de novas pessoas, a contaminação de objetos, a gente sabe que a transmissão se dá não só pelo contato físico entre as pessoas, mas também pelo compartilhamento de objetos, você faz uma aglomeração de pessoas contra o coronavírus. É um contrassenso, você está basicamente ajudando a espalhar, colocando em risco a vida daquelas pessoas, ah, mas era uma escola, então são crianças, são pessoas mais novas que não estão no grupo de risco. Já teve caso de criança morrendo por coronavírus, né, confirmado pela Organização Mundial da Saúde, e ainda que não tivesse, essas crianças vão ter contato com seus pais, vão ter contato com seus avós, os professores ali, e é inacreditável o clima de micareta que o pessoal está ali, não tem ninguém ali preocupado com o coronavírus, preocupado com conscientizar ninguém, é uma imbecilidade coletiva, chancelada pelo governo municipal, é inacreditável que os professores tenham se prestado a esse papel, né, e que os pais tenham autorizado, sequer que os pais sabiam da existência, né, dessa passeata, ou os filhos simplesmente foram levados ali por uma coordenação, por uma ordem da escola, mas realmente isso é, assim, o pior exemplo que a gente poderia dar, assim, uma atitude mais idiota, irresponsável possível, como eu disse, uma imbecilidade coletiva, chancelada pelo Estado, com aval dos professores, participação de crianças, e isso, assim, um caminhão de som também, muito provavelmente, pago com dinheiro público, então também desperdício de dinheiro público que poderia estar sendo utilizado efetivamente no combate ao aparelhamento do sistema de saúde, a gente teve recentemente, ontem, o ministro Mandetta colocando que o nosso sistema de saúde vai colapsar, não interessa se você tem plano de saúde, se você tem dinheiro, vai chegar o momento que você vai ter dinheiro, vai ter plano de saúde e não vai conseguir ser atendido, justamente porque não vai ter vaga, não vai ter espaço, não vai interessar mais, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, vai estar tudo lotado, vai estar colapsado na palavra, no sentido técnico da palavra, utilizado pelo ministro Mandetta, e esse exemplo horroroso fica aqui meu completo repúdio e acredito, inclusive, que o prefeito e o secretário municipal de educação tem de prestar contas à sociedade, não é só o município não, de Paldário, ali no interior do Pernambuco, tem que prestar contas à sociedade, ao país, por colocar em risco essas pessoas e por ajudar a espalhar essa pandemia e que já está gerando todos esses efeitos catastróficos, hoje a Itália batendo novo recorde de mortes, você imagina 800 pessoas morrendo por dia, 900, 1.100, 1.200, 1.400, esse recorde aumentando a cada dia, onde é que a gente vai parar e esse tipo de atitude impecil sendo incentivada e a coisa aí sendo tratada como brincadeira, como piada, né? E é uma coisa que eu já disse várias vezes nos meus vídeos e continuo repetindo, não tem problema fazer piada, fazer meme, fazer vídeo em relação ao coronavírus. Quando eu falo de não levar o coronavírus a sério, é esse tipo de atitude, né? É realmente você promover uma aglomeração ou mesmo você ter desnecessariamente de sair de casa. Eu, às vezes, tenho que sair de casa, óbvio, todo mundo tem, seja para comprar comida, para comprar remédio, para ir ao médico, muitas vezes para ajudar um familiar mais velho que precisa de auxílio nesse momento, não pode ficar saindo de casa toda hora. Para protocolar projetos na Câmara dos Deputados, aliás, para mim é uma bizarriça também que na Câmara a gente não tenha um sistema digital ainda para poder protocolar online, eu tenho que ir lá, assinar e fisicamente ir lá no protocolo, né? Enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, mas que fique aqui o meu mais completo repúdio, a minha repulsa e, aliás, vou oficiar a Prefeitura de Paudalho, aí município de Pernambuco, para que preste contas, como eu disse, não é só uma questão estadual, não é só uma questão municipal, é uma questão nacional. Aprovamos na Câmara dos Deputados do Estado de Calamidade, justamente em razão da seriedade da situação e esse tipo de conduta, o gestor público precisa ser responsabilizado por esse tipo de conduta, porque eu não tenho nem palavras para descrever, né? E, aliás, se eu for buscar muito palavra, muito provavelmente vou ferir o decoro parlamentar. Mas, enfim, vai ser oficiado e precisa responder e que fique aqui, isso como, assim, o pior exemplo possível. Você, professor, você, prefeito, você, secretário de educação que está me assistindo, jamais faça nada parecido com isso. Essa é a última coisa que a gente precisa nesse momento. E é triste que eu tenha que falar isso, que eu tenha que dar esse conselho, que eu tenha que fazer esse apelo, porque é uma coisa que deveria ser óbvia, né? E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letiura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E, se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compre um livro que está muito maruxo.